E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste É assim que eu tenho um frio de cabelo no meu paletó Me lembrei que é tudo entre nós, o amor e o medo Aquele que eu tenho um frio de cabelo Aquele que eu tenho um frio de cabelo